Pois é, meus amigos, 2022 está indo embora, um ano bastante difícil, pelo menos para mim, 2023 chegando e desejo muita sorte a todos que compõem a segurança pública, ao novo secretário, comandante-geral, delegado-geral de polícia e a todos que fazem da nossa segurança um instrumento importante para que possamos viver melhor. Eu não poderia deixar de fechar esse ano sem exibir imagens que tenham como referência da melhor fase da Rota, época de 2010, onde o doutor Antônio Ferreira Pinto, na minha opinião, um dos melhores secretários de segurança pública, fez um trabalho brilhante e esse evento que nós vamos exibir é um evento onde mostra a garra dos policiais de Rota que estavam e estão nas ruas, dependendo da população, dos mais perigosos criminosos. E também um momento importante para mim, onde foi homenageado com a medalha centenária do Batalhão Tobias de Aguiar, a tão esperada medalha. Medalha esta que um policial só recebe depois de 10 anos de bons serviços prestados à Rota. Então deixo aqui o meu agradecimento a todos que fazem parte da segurança e desejo muita sorte, como eu disse, ao novo secretário e estou à disposição para divulgar e continuar divulgando os bons serviços das nossas polícias. Gente, fiquem com Deus, um excelente ano novo para todos e que em 2023 tenhamos mais vídeos e operações policiais, como vocês sempre pediram. Grande abraço e feliz ano novo novamente, pessoal. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.